Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós, amém? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Está escrito na palavra de Deus, e é com esse pensamento que nós estamos agradecendo a Deus por exatamente um ano de jornada espiritual, buscando a Deus em primeiro lugar, todos os dias pela manhã. E nós temos leitura, meditação, audição dos livros inspirados, nós temos lição de escola sabatina, passada por mulheres servas de Deus maravilhosas, nós temos louvor, nós temos oração. Glória a Deus por isso. Começamos sim, amitamente, trabalhando para fazer um pequeno projeto na nossa igreja no Recife, quando trabalhávamos no Departamento de Mulher, e depois ficamos trabalhando no Ministério Flores da Fé. Primeiro com o apoio da irmã Raquel Laje, que colocou no canal dela, para que nós pudéssemos apresentar esse trabalho a todas as irmãs e a todas as pessoas que passassem no YouTube, até que meu canal ficasse pronto, organizado, que ainda não está organizado, porque fazer tudo no celular é complicado, mas para a honra e glória do Senhor está lá já totalmente funcionando. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos a jornada espiritual passando lá nos Estados Unidos, no Canadá, também temos a jornada na língua espanhola, algumas irmãs assistem no Peru, outras na Argentina, na Bolívia, no Chile, para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus por isso. O YouTube nos dá um retorno, que para algumas pessoas é um número bem pequeno, de 5.800 a 6.000 e poucas pessoas, depende do mês, mas a gente tira aí uma média de 5.500 pessoas cada mês, que passam no YouTube e assistem a jornada espiritual, para a honra e glória do Senhor. E nós sabemos que tem frutos, frutos dentro da igreja, que estavam desanimadas da fé, tristes, e hoje estão mulheres reforçadas na fé, e para a honra e glória do Senhor, trabalhando até conosco aqui no Ministério Flores da Fé. Somos muito gratas a Deus por esse privilégio. Muito gratas pelas amigas que fizemos, né? Pessoas que eu não conhecia, como a Raquel Lá, a Josineide Caires, né? E a irmã Sara Devay, a irmã Lázara Tenório, a irmã Crisley, a irmã Thelma do Mitro, a irmã Edilaine Ribeiro. Nossa, muitas mulheres que nós acabamos fazendo um laço de amizade maior do que tínhamos, né? Nós algumas nesses nem conhecíamos. E, nossa, o apoio, a oração da Wilma Cristina, da Laudicea Soares, gente, foi muita, muitas irmãs. A Camilinha, como eu chamo, aquele tchauzinho dela sempre nos sinais, quando ela terminava de passar a escola, a lição da escola. Nossa, depois entrou conosco também trabalhando a Keila, a Reis. Temos as irmãs lá nos Estados Unidos, né? A irmã Marini Balbage, a irmã Eide, nossa, a irmã Dorcas. Temos muitas irmãs queridas que trabalham conosco. A irmã Pauline, que trabalham conosco lá nos Estados Unidos, né? Da América. Também temos, nossa, tivemos aqui conosco na língua espanhola, além da nossa tradutora oficial, que é a Edilaine. Aí tivemos a Rocapedia, a Roselino, né? Meninas maravilhosas também, que sempre estão nos ajudando. Gente, se for citar todos os nomes, eu vou ser injusta, porque vai ficar faltando. Então, foram muitas mulheres que trabalham no ministério conosco, passando a lição de escola sabatina. Agora estamos com a irmã Fátima, que está passando, vai passar esse próximo, Maria de Fátima, que vai passar. Fernanda, tem uma Fernanda Rocha, Fernanda Cristina. Gente, eu queria lembrar, assim, todas as irmãs, todas as irmãs, mas é complicado, né? Tem a Paloma Terrible, eu sempre escrevo o nome e ela tem que corrigir. Eu sou muito grata a Deus por todas vocês. A Lucy Meire, que praticamente foi a responsável pela jornada Mães de Israel, ela que ficou captando testemunhas das irmãs, que foram testemunhas maravilhosas, né? A Lucy Meire, nossa, foi um abração. A Raquel, como eu já disse. Agora nós ganhamos um presente lindo, lindo, o ministério ganhou da irmã Osinende. Vocês vão ter o prazer de ouvir hoje. Eu espero que ouçam e levem para as suas igrejas e ouçam nos cursos de sábado, nos cursos de oração, né? É uma bênção, né? Obrigado pelos jovens que deram seus testemunhos e ainda estão dando seus testemunhos na jornada, porque entrego minha juventude a Deus. Nossa, foi... Tem sido muitos testemunhos bonitos da Jaine, do Bruno, do Ridley, do Benício, do Ramson, da Maiele. Nossa, muito. Nas mães de Israel, nós tivemos a Isabel Mota com suas experiências lindas. Nossa, foi muita coisa esse ano, muita emoção. Recebi muitas mensagens de irmãs, tanto pedindo conselho, como pedindo oração, como agradecendo. Casamentos que se refizeram. Filhos que melhoraram seus comportamentos. Estabilidade emocional, que algumas irmãs conseguiram novamente. Ai, que coisa boa, saber que trabalhar para o Senhor é muito bom e que nós podemos nos ajudar. Mas deixa eu dizer uma coisa, nesse tempo quem mais tem aprendido sou eu. Nossa, como eu aprendo. Aprendi a me perdoar, aprendi a dividir responsabilidade, a dividir trabalho. E aprendi a dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nada, nada, nada é meu, é dom meu. Tudo é dom de Deus que Ele nos deu. A mim, a irmã Raquel, a irmã Zineide, a irmã Wilma, a irmã Lausé, a Paloma, a Keila, a irmã Lázara Tenório, que tem sido conosco também sempre, nos dado todo o apoio. A Cris Leia, a Thelma, a Edline. As meninas de língua hispânica. Teve a Jaciele também que nos ajudou. É uma queridíssima também. Jaciele Souza. Gente, não tem como agradecer. Gente, não tem como agradecer. São muitas, muitas. As irmãs que eu não citar o nome aqui. Irmãs, é um ano que vocês estão aqui trabalhando conosco. Então, não dá para acertar o nome de todo mundo. Mas dá para agradecer. Em nome de Jesus a todas essas grandes mulheres que emprestaram sua voz para o áudio, que passaram a lição da Escola Sabatina, ainda estão passando conosco. Ainda vão passar. A professora Tassiana passa uma lição maravilhosa também. A irmã Fátima Souza, lá de João Alfredo, passou conosco a lição também. Uma bênção. Gente, vamos orar. Continuar orando umas pelas outras. Orando por esse ministério. E continuar trabalhando para pregar o Evangelho. Até a volta de Jesus. Agradeço a oração de vocês. E vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque com certeza as outras coisas Deus tem acrescentado na nossa vida. Amém? Durante a semana eu vou passar alguns vídeos. Vou recapitular com vocês alguns vídeos. Que são os vídeos que mais tiveram visualização. Tá certo? A gente vai recordar alguns deles. E alguns que algumas irmãs me disseram que Poxa, eu queria ver de novo. Então, eu vou recapitular. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E muito obrigada por todas as orações. Por todo o carinho. Pelos conselhos. Pelas indicações. Pelo hino. Por me ensinar. Por me ensinar a mexer na internet. Muito obrigada por tudo. Quero agradecer também ao meu esposo pela paciência comigo. São horas com o celular. Trabalhando na jornada. E às vezes orando com as irmãs. Às vezes conversando. E editando vídeo. E são muito tempo. É muito tempo mesmo. Eu quero agradecer ao meu esposo pelo apoio. Pelo incentivo. Pela paciência. E agradecer meus filhos também. Que têm apoiado. Que têm ficado assim do meu lado. E torcendo também. Para que tudo seja sempre feito para a honra e glória do Senhor. E eles ficam muito gratos a Deus. Por esse trabalho que a mãe deles está fazendo. E eu fico feliz por dar esse bom testemunho para eles. Agradeço muito. Aos meus filhos também. Que Deus os abençoe também. Amo muito vocês. E glorifico ao nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Muito obrigada Senhor. Muito obrigada por todas essas mulheres maravilhosas. Que trabalham no Ministério Flores da Fé. Voluntariamente. Pelo departamento do Ministério agora. Já estabelecido lá nos Estados Unidos. Muito obrigada Senhor por tudo. Muito obrigada Senhor por tudo e por cuidar de nós. Te entregamos todas essas mulheres nas Tuas mãos Senhor. E que Tu possa abençoar todas essas mulheres. Todas as Suas famílias. Seus filhos. Suas necessidades. Entrego a mim também Senhor nas Tuas mãos. E te agradeço em nome de Jesus. Desde já. Porque sei que Tu tem provido nossas necessidades. Amém. Aguardo vocês amanhã. Para o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.